Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia a todas as pessoas que nesse momento nos acompanham aqui na Bande Amazonas. Agora começando mais uma edição do nosso programa, o programa Sabino Castelo Branco, Reis e o Castelo Branco, de segunda a sexta-feira, a partir de 11h30 da manhã até meio-dia e 10h, sempre com a sua audiência e a sua participação. Desde já agradeço aí as participações e a audiência, é claro, do povo lá de Carauari. Um grande abraço a todos os moradores da comunidade aí, do município de Carauari, que nos acompanham todos os dias, que participam também, que mandam seu abraço, mandam seu alô, mandam sua palavra de força. Um grande abraço e aqui o carinho também é recíproco por todos vocês que moram aí no município de Carauari. E aí também, município lá do Careiro da Várzea, que todos os dias também está na escuta, é um povo que vem participando aí assiduamente, vem sempre aí nos ajudando a fazer esse programa. É um outro município que é muito querido por todos nós. Um grande abraço aí para o povo lá do Careiro da Várzea. E aí um abraço também para a Ana Paula, um abraço para o Márcio Costa, as pessoas que já estão mandando mensagem, que já estão contribuindo com o nosso programa. Agradecemos muito eu e toda a nossa equipe, porque para fazer esse programa, apresentar, é claro que nós dependemos de cada um de vocês que estão aí do outro lado da tela. E as participações? Você que já sabe como o nosso programa funciona. Você já sabe que o nosso trabalho, o nosso esforço por cada um, nas comunidades, nos bairros, no município, é chegar na sua casa para mostrar realmente o que vem acontecendo aí, muitas das vezes, a falta de atenção do poder público, a falta de algumas pessoas que devem fazer sua parte e não faz, mas nós estamos aqui, é claro, para amenizar o sofrimento de muitas pessoas. Esse é um trabalho de coração, é uma rede muito grande, as pessoas muito solidárias que a cada dia vêm fazendo parte dessa corrente, porque isso aumenta, graças a Deus, para que a gente possa chegar na casa de cada uma das pessoas. Ontem eu fiquei até tarde acompanhando o nosso celular, o nosso WhatsApp, esse que está aí na sua tela, 991040123, com esse celular, quando você estiver aí no seu aplicativo, no seu WhatsApp, se você tiver um tempo, grava o vídeo aí para a gente, dá o seu endereço, conta a sua história, as dificuldades que você vem passando, enfim, quando não sou eu que venho acompanhando, é o Sabino, é toda a nossa equipe, que todos nós aí debruçamos todos os dias, nos debruçamos todos os dias, para poder te acompanhar, para poder ouvir, né, a sua causa, e com certeza fazer com que seja, é, é, seja, é, uma hora, possa ter, te dar aí, é, mais felicidade, que seja, é, todos nós te comovendo com toda a sua causa, possamos fazer algo, tá, e, telefone de participação, os meus agradecimentos a todas as pessoas que se comovem com a história que nós contamos aqui. Ontem, nós colocamos a história, é, o Sabino não pôde vir para o programa, eu também não podia vir, que estava em outro compromisso, veio o nosso amigo Nilson apresentar, e aí teve a história daquela criança, que está lá com dificuldades, o Cauã, que precisa de uma consulta com o Neuropediato, e nós já conseguimos essa consulta, já ficou para terça-feira, não foi isso? Já está combinado, já está marcado, só que aí, diante disso, tem outras pessoas que acompanham, que não precisa nem ter muitas condições, mas que também contribuem, inclusive, mandou um abraço, tem, está com a foto dele aí, para a gente mostrar a foto do nosso amigo, nosso companheiro, mandou aí, mandou o vídeo, na verdade, mas o vídeo dele não chegou muito bem para a gente, e a gente conseguiu tirar lá um print, uma foto do vídeo, para a gente mostrar o nosso companheiro, fez a doação lá para o inalador, aí Rezo, aí Sabino, vem pegar aqui em casa, irmão, quero doar para essa criança aí, para o Cauã, já que ele está precisando de inalador, inalador está aqui na minha mão, e aí vamos fazer essa doação, então quero agradecer esse companheiro aí, que participou aqui no nosso programa também, já não pensou duas vezes em ajudar a criança, que ontem nós colocamos aqui, e hoje tem muita coisa, para que você possa ver, o tanto de mensagem em vídeo, que a gente recebe todos os dias, é muita mensagem, e que a gente aqui pede o apoio de cada um também, que sozinho nós não conseguimos fazer, nós dependemos da sua ajuda também, da sua participação, para a gente poder chegar naquelas pessoas, hoje pela manhã, um vídeo que a gente recebia bastante, era de uma senhora lá, do Viver Melhor, e aí a família também, ela não é daqui de Manaus, ela está no Viver Melhor, ela é de um município, que eu não estou lembrando agora, mas eu vou já falar, hoje pela manhã, nós fomos pegar lá, nossa equipe foi até, a uma, um endereço lá, agora não sei, não lembro se foi na casa dela, se foi numa clínica que ela estava, e aí já levou, já deu entrada no hospital, ela estava o tempo todo, vomitando sangue, ela tem um problema no pulmão, e aí graças a Deus, a minha equipe já conseguiu lá, todo o atendimento para ela, fazer os exames, está ficando lá em observação, para ver o que pode fazer, e aí, aqui não vamos mostrar o vídeo, porque, acho que é muito forte lá, o vídeo que ela mandou, mas que a nossa parte, já está sendo feita também, primeira hoje, o vídeo que nós vamos mostrar, é o senhor, é um amigo também, qual é o nome dele? Ele não fala o nome, mas aí nós temos o telefone, já está, entramos em contato com ele, e você vai acompanhar, ele também é do município, ele é do interior também, é de Tefer, está em Manaus, veio atrás de tentar solucionar, e você vai acompanhar, as situações que ele está aí, bota no ar. Sabino, eu sou daqui, sou de hematérico, não está se quebrado, então, estou na casa do conhecido, eu quero, quero tudo, estou pedindo uma ajuda tua, da cirurgia, não tem nenhum, já fui no hospital, não tem, nem quando é que eu vou, fazer a cirurgia, estou pedindo uma ajuda tua, mesmo que o dono não consegue fazer essa ajuda pra mim, olha aqui como está meu braço, tanto que é dado, não tem ajuda nem nada, o cara não conhecia, estou pedindo, me ajude. Ontem nós estivemos em contato com ele, nós conversamos, ele não estava em casa, infelizmente nós não, nós não podemos, nós não tivemos a oportunidade de ir ontem à casa dele, mas hoje nós vamos entrar em contato mais uma vez, pra gente marcar, nós vamos lá de perto, pra gente ver a situação, e se Deus quiser, já conseguir, já encaminhar pra gente tentar solucionar, esse problema aí que você acompanhou, veio de Tefer, pra tentar aqui a consulta, a cirurgia, enfim, e aí tem também o vídeo, do nosso WhatsApp, todas essas participações, só nesse número que você acompanha aí, a Ana, que mandou também o vídeo dela, e você vai acompanhar nesse momento, coloca por favor. Eu sou Sabino, quero lhe pedir um favor, um pedido aqui, do meu exame de 2.5, que eu tenho pra fazer, da minha filha, do meu filho, isso aí é pra passar no médico, fazer resultado, quero pedir uma ajuda do senhor, se eu puder me ajudar, lhe agradeço muito, e eu não tenho condições de pagar isso, é do neuropediatra. as crianças, Sabino, são esses, aqui ó, são meus dois filhos, se puder me ajudar, lhe agradeço muito, e que Deus me abençoe. Então essa é a Ana, é uma situação que eu nem estava sabendo também, ela veio até o nosso programa, foi atendida aqui pela nossa equipe, foi atendida, nossa equipe acompanhou o WhatsApp, imediato já tomou a frente aí da situação, já resolveu, já encaminhou, já se consultou, já está tudo certo, então é coisa que nem vai pro ar aqui, tem coisa que a gente nem coloca aqui ainda, porque não tem, não dá tempo de eu ir em todos os locais, o Sabino também não tem condições, e aí a nossa equipe também já toma a frente, já toma a partida de tudo isso, para tentar resolver as situações. E você vai ver, eu quero, inclusive, convidar as pessoas a continuar mandando vídeo, você vai ver agora duas histórias, de uma, de uma moça, que ela pede muito preocupada, uma internação, para um parente, recente, o parente foi atacado, com dívidas de droga, dívidas de, o mundo é do crime, e aí pegou algumas facadas, ela pede, pelo amor de Deus, ela está muito desesperada, que a gente possa conseguir, uma internação para ela, que a gente possa também, tomar a frente dessa situação, e tentar ajudar, essa pessoa, eu ontem acompanhei, esse WhatsApp, eu acompanhei o vídeo dela, ela está lá na sala, fazendo vídeo, muito preocupada, e eu quero dizer, que nós vamos pegar aí, nós vamos entrar em contato, tá, hoje, para que a gente possa, chegar até a casa, para a gente conhecer a situação, aí coloca por favor, o vídeo, que ela enviou, para o nosso programa. Oi Sabine, bom dia, o meu nome é Jaqueline, moro aqui no Educanos, eu queria que você me ajudasse, a conseguir o internamento, com meu irmão, né, eu já procurei você uma vez, você me ajudou, eu gostaria muito, se você me ajudasse agora, ontem deram três facadas, no meu irmão, porque ele está com uma dívida, e ainda não pagou, e a gente está pagando aos poucos, mas só que o homem, sabe, né, com um negócio de tráfico, o pessoal não espera, aí ontem pegaram o meu irmão, deram três facadas nele, e agora ele está escondido, então assim, por favor, leia essa mensagem, por favor, me ajuda, eu estou desesperada, meu irmão, eu ia gravar ele, ia filmar ele, mas só que eu tenho medo, de mostrar ele, por favor, eu quero que você, assim que você, esse vídeo, me retorne, estou desesperada, de ter um filho de um ano, que está até aqui comigo, me ajuda, por favor, para ver o filhinho dele, esse é o filhinho dele, que a mãe abandonou, também se anda na droga, anda jogando, ela pela panela aí, e o menino está com nós, então gostaria que assim que você vier, entrar esse contato com a gente, você ajuda a gente, por favor, essa situação de milhares de pessoas, que passam também por esses problemas dentro da família, pessoas muito próximas, que se envolvem na droga, se envolvem no mundo do crime, faz dívida com a boca de fumo, faz dívida com os traficantes, às vezes perdem a vida, às vezes fica debilitado, debilitado, às vezes perdem aí, até alguns movimentos, fica paraplégico, por ataques, de marginais, enfim, para que eles, é dessa forma que eles agem, quando se tem qualquer tipo de dívida, ou as desavenças, então, minha amiga, deixa eu lhe falar uma coisa, eu acompanhei ontem aí, o teu WhatsApp, fica atenta no telefone, tem muito, tem muito telefone, que a gente entra em contato, e às vezes está desligado, às vezes as pessoas não atendem, então fica atenta aí você, que acaba de passar o seu vídeo, que aqui, hoje nós vamos entrar em contato, para que a gente possa marcar um dia, e essa semana ainda, para que a gente possa estar lá, conversando com você, com ele, já conversa com ele, porque eu vou falar uma coisa, não adianta às vezes aqui, a gente chegar, para levar a pessoa, para ser internado, para passar por todo um processo, de reabilitação, e se não vier, de vontade própria aí, do interno, dependente químico, enfim, tem que haver uma conversa, a pessoa tem que estar, dedicada a querer, tem que estar aí, em plena vontade, de querer, se reabilitar, fazer aí, todo o seu processo, para que possa sair dessa vida, e possa trazer mais felicidade, a família, e a própria pessoa, então fica atenta, que hoje a gente vai entrar em contato, para que a gente chegue lá, na sua casa, para que a gente possa conversar, e, se Deus quiser, conseguir já, um encaminhamento, que ele possa fazer, aí a entrada, lá no centro de reabilitação, e tem também, mais um jovem, oi, estou falando aqui no ponto, vamos para o, tá, mas aí, antes de ir para o intervalo comercial, eu queria, colocar também aí, tem mais um, já aproveitando o gancho, tem mais um, uma pessoa, mais um jovem, que também mandou o vídeo, que, nos comoveu bastante, ele contando a sua história, o que ele vem passando, por causa da droga, e no final do vídeo, a sua mãe já fala, e também já chora, já, muito emocionada, e você sente, no choro, na lágrima de uma mãe, como está por dentro, como está a ferida, de uma mãe, pedindo, pelo amor de Deus, que alguém olhe pelo filho dela, porque uma hora, ela tem certeza, aí, que vai perder o seu filho, antes de ir para o intervalo, vamos colocar, então, aí, mais esse outro vídeo, desse jovem, que pede ajuda, ao nosso problema. Oi, 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 meu nome é Bruno, venho aqui, para aliviar esse vídeo, estou com problema, no vício das drogas, não consigo mais, ânimo, para nem trabalhar, minha mãe, já não confia mais em mim, meu pai também, minha família, não confia mais em mim, sabe, por conta dos vícios das drogas, eu não consigo, largar esse vício, e eu venho lhe pedir, sua ajuda, e com a ajuda de Deus, que você venha me ajudar, para que eu possa me internar, e melhorar, e sair desse vício desgraçado, esse vício amaldiçoado, que se tornou a minha vida, muito difícil, e fez eu perder minha família, o meu filho, já não venceu meu filho, já há bastante tempo, e não quero que um dia, o meu filho cresça, sabendo que eu sou dessa maneira, e não, e virar as costas para mim, sabendo, então, eu estou aqui, mandando esse vídeo, e apelando, de todo o coração, de todo o fundo do meu coração, que você venha me ajudar, em nome de Jesus, eu sei que você vai poder me ajudar, a tirar esse vício, do meu coração, eu já cheguei ao ponto, de roubar minha família, roubar dentro de casa, roubar minha avó, roubar meu pai, roubar meus tios, e minha família, e eu também, já não aguento mais, então, eu estou lhe mandando esse vídeo, para que você venha me ajudar, com a ajuda de Deus, eu creio, em nome de Jesus,